Um monte de gente ganhou muito dinheiro e ainda ganha com o YouTube. E na época de ouro do Facebook, muita gente também ganhou dinheiro. Só que o que muita gente não sabe é que a gente tá vivendo uma outra época de ouro. Onde a gente tem plataformas como o TikTok, Quai e o próprio Reels no Instagram entregando muito e gerando dinheiro. Então se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica que eu vou te falar tudo. E antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal. A gente tem vídeo aqui toda semana, então não perde nenhum vídeo. Muita gente me pergunta, porque eu tenho uma certa audiência no TikTok, se eu já ganho algum dinheiro lá no TikTok. E as pessoas têm curiosidade porque elas querem uma forma de trabalhar ou querem ganhar dinheiro assim como os YouTubers ganhavam. A gente sabe que muitos YouTubers ficaram milionários apenas com o YouTube. É claro que hoje é outra época, hoje já não se ganha tanto dinheiro com o YouTube, a não ser que você seja muito grande. É mais difícil pra você chegar no nível que aqueles YouTubers chegaram, porque tinha muito espaço, o orgânico entregava muito. E às vezes as pessoas acabam desanimando, achando que não dá mais tempo e que já passou, sabe? Mas a verdade é que a gente tá vivendo uma época de ouro de novo. Porque a gente tem plataformas que estão entregando números incríveis. Eu, por exemplo, todo vídeo meu bate pelo menos 10 mil views, 80 mil views. Mas a minha média ali tá entre 150, 250 mil views. Eu já tô com quase 85 mil seguidores e um trabalho de pouco tempo. E a verdade é que, sim, dá pra ganhar dinheiro fazendo TikTok. Só que tem alguns poréns nisso. O primeiro, porém, é que você não ganha dinheiro diretamente do TikTok. Pelo menos até o dia desse vídeo, não. A gente tem alguns criadores isolados que estão recebendo pelo TikTok, como testers. A gente tem nos Estados Unidos já um fundo dos criadores que pagam pros TikTokers. Mas aqui no Brasil ainda não é pra todo mundo. É bem exclusivo mesmo. Não é todo mundo que tá ganhando dinheiro com o TikTok de forma direta. Ou seja, apenas com o conteúdo, apenas com as visualizações. Isso pode chegar no Brasil, mas a gente vai ter que esperar pra ver. Só que o TikTok te dá duas oportunidades muito interessantes. A primeira grande oportunidade é que existem plataformas que são do mesmo formato do TikTok que estão pagando. Ou que vão entregar bastante o seu conteúdo e vão fazer você crescer em outras mídias. Uma prova disso é o Quai. O Quai já está monetizando influenciadores convidados. Então ele convida alguns influenciadores que estão fazendo bons números lá pra participar do programa de influenciadores deles. De criadores de conteúdo. E eles pagam relativamente bem. O número tem caído, porque quanto mais criador, é normal que o número caia. Eles paguem menos a cada dia. E eu não sei por quanto tempo isso vai durar. Mas até o dia desse vídeo, olha aí a data desse vídeo, isso ainda funciona. Então se você ainda não foi abordado por um moderador do Quai, provavelmente se você está fazendo um trabalho legal, você vai em algum momento. Eles têm selecionado vários influenciadores parceiros. E tem gente ganhando assim, acima de 5 mil reais por mês, apenas fazendo vídeos. O que é muito legal, porque você basicamente trabalha ali produzindo todo dia. Você pode produzir de repente um vídeo por dia. E esse vídeo pode demorar ali uma hora pra ser feito. E você ganhar ali 5 mil reais. É claro que o seu conteúdo tem que ser viral, o seu conteúdo tem que ser bom. E inclusive aqui no canal a gente te ensina como fazer isso. Como nós conseguimos, eu tenho um vídeo. E também tem o nosso método Tráfego 360, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa é a forma que eu encontrei mais direta pra você ganhar dinheiro hoje no TikTok ou com o conteúdo do TikTok. De repente repostando nas outras redes como o Quai. E o Quai monetizando você. Mas existe a forma mais poderosa e indireta de ganhar dinheiro com o TikTok. Essa é uma oportunidade assim única, pra falar a verdade. Com a entrega massiva do TikTok, a entrega massiva do Quai e a entrega massiva do Heels, Você pode crescer muito a sua audiência no YouTube, no próprio Instagram ou em outras plataformas. Você pode sim agora se tornar um influenciador com mais facilidade. É mais fácil hoje em dia produzir conteúdo. Você só precisa ser criativo e acertar a mão ali nas regras, né? Porque existe uma regra, existe uma fórmula pra você poder criar conteúdo. Existe um motivo pelo qual as pessoas seguem você, ouvem você, param pra te ouvir. E isso é uma técnica, digamos assim. É uma fórmula, dá pra você replicar. Tanto que a gente já replicou em alguns mercados e deu muito certo. Então você pode fazer isso sim. Sem desespero, sem dancinha, sem ter que mostrar o corpo, nem nada do tipo. Sem precisar apelar. E a ideia pra você monetizar é você mandar esse público pra um outro canal. Ou mandar esse público pra um produto que você tem. Eu, pra quem não sabe, tenho um canal com a Bia, que é minha esposa, Que a gente tá lançando de comida. E nesse canal a gente vai visitar os restaurantes que apareceram ali no TikTok. E é absurdo o quanto esses restaurantes estão bombando, tem fila na porta. E eu acredito fortemente que é por conta do TikTok. Porque antes eles nem eram conhecidos. Porque o TikTok viraliza de uma forma e todo mundo passa a querer ir naquele lugar. Então se você tem um produto interessante, um produto diferente, um produto inovador. Ou mesmo se você mostrar ali o seu dia a dia com o seu produto, O dia a dia do seu cliente, uma transformação. Mas sem ser chato, sabe? Tem que ter o formato TikTok, tem que entreter, tem que ali engajar as pessoas de alguma forma. Se você conseguir fazer isso, você vai ter bons resultados. E esses resultados vão se transformar em vendas pra você. Então dá pra fazer dinheiro sim com o TikTok. Nós, por exemplo, nós fizemos um vídeo onde a gente falava de uma ferramenta de LGPD. E a gente mandava essas pessoas pra uma ferramenta nossa. Onde as pessoas acabavam virando lead nosso. E depois passavam por uma esteira de e-mail e virava cliente nosso. Esse era o nosso funil. E assim, poucos minutos depois que eu lancei esse vídeo, eu ainda era pequeno no TikTok. A gente já tava com mais de 50 leads. Mas assim, foi poucos minutos. Coisa de 20 minutos. Então é absurdo o tamanho do poder do TikTok. Se você consegue mirar esse poder pra uma coisa, você vai explodir com certeza. E se você não viralizar com um conteúdo, você pode viralizar com vários. Só cuidado pra não cair no que eu vejo vários influenciadores caindo, né? Que é querer produzir conteúdo chato, né? Então eu vejo muito criador fazendo conteúdo só de instrução, só de lição. E a pessoa não vai parar pra ver aquilo no TikTok. Não é o lugar. O TikTok é o lugar de você entreter as pessoas. Depois mostrar o que você tem. O que você tem ali pra oferecer a mais pra ela. Por exemplo, comida funciona muito no TikTok. Então se você tem um restaurante, você pode mostrar os seus pratos. Criar um prato novo. Mostrar, fazer aquele food porn, né? Você mostra assim a comida abrindo. Então vale a pena, vai trazer muito resultado pra você. Então agora eu vou te dar três dicas pra você conseguir engajar esse público no seu TikTok. E pra você mandar ele pra algum lugar. Bom, a melhor forma pra você fazer isso é demonstrando. Então você demonstrando se o seu item, se o que você tem, se o que você vende. Ele é demonstrável, digamos assim. Como a comida. Você pegar, mostrar a comida. Mostrar como que é o ambiente do seu restaurante. Por que que ele é legal. Ou você pode mostrar, de repente, se você tem uma empresa. E não adianta você falar que não serve pra sua empresa. Porque a sua empresa é de limpeza. Ou porque a sua empresa é B2B, por exemplo. Porque eu já vi várias empresas fazendo isso. E funciona muito bem. Por exemplo, empresas de piscina. Mostra eles limpando a piscina. E depois o antes e depois. E isso engaja de uma forma incrível. Se você for ver, tem milhões de views cada vídeo. Porque é uma coisa legal, interessante, que as pessoas querem ver. Então, de repente, se você limpa a janela. Mostra lá como que era a janela antes e depois. Eu vi várias pessoas mostrando como que é ficar lá em cima. No topo do prédio. No Starbucks, por exemplo. O pessoal que faz os cafés lá. Também mostram como que é o processo. De uma forma bem ali, inspiradora. Se você é designer de roupa. Você pode mostrar como que é a costura da roupa. O desenho da roupa. Então dá pra você criar muito conteúdo. É só você usar a sua criatividade. E, claro, o que eu sempre falo de criatividade. Que é você assistir muito. Você consumir muito conteúdo de outros nichos. E se inspirar nos modelos, nos formatos. E trazer pro seu conteúdo. Uma segunda dica legal também é você contando história. Você pode contar a história da sua vida. Histórias de clientes. Você pode contar a história ali de algum caso do mercado. Um dos vídeos que mais bombam no meu TikTok. São os que eu conto histórias. São aqueles que eu falo o que aconteceu com uma empresa. Alguma cagada de marketing. Algum sucesso de marketing. Então você fazendo isso, você pode transformar isso em conteúdo. E as pessoas amam. História é uma das coisas mais importantes em qualquer mídia social. História, inclusive, é a base pra qualquer tipo de conteúdo. E é o que realmente vai trazer resultado pra você. E a última dica que eu tenho pra te dar. É, de repente, você indicar. Dar uma dica que seja inovadora. Não adianta você falar mais do mesmo. Você precisa trazer algo novo. Que realmente transforme a vida da pessoa. E que não seja uma coisa assim. Ah, já ouvi falar. Precisa ser aquele quê de novidade. Precisa mexer com a emoção dela. E precisa, com certeza, ter algo em comum com ela ali. Assim você vai conseguir se conectar com a pessoa. E mandar ela pra onde você quer. Tem a isca digitais fora também. E isso funciona muito bem. Você pode falar assim. Ah, uma dica de ferramenta legal. Baixa essa ferramenta aqui que a gente criou. Que ela faz isso, isso e aquilo. E pra criar ferramentas hoje. Você tem aí infinitas formas. Você pode criar no Excel, no Word. Você pode criar um site, uma ferramenta. E daí por diante. É uma das melhores formas de você capturar ali de hoje. Então, se você não começou no TikTok ainda a ganhar dinheiro. Comece hoje. Se você não usa ele pra sua empresa pra vender mais. Se você não usa ele pra ganhar dinheiro com influenciador. Ou com um produtor de conteúdo. Comece a usar. Porque com certeza pode te ajudar. Se você quer ser um influenciador. Você entrando nesse vídeo por causa disso. Dá pra crescer muito rápido com o TikTok. E dá pra conseguir propaganda. Dá pra você conseguir publicidades ali. Parcerias com empresas. Muito rápido. Se você faz review, por exemplo. De produtos e coisas do tipo. Você consegue. Se você quer ser só um produtor de conteúdo. E ganhar com isso. Você pode começar ganhando pelo Quai, por exemplo. Virando parceiro deles. E depois levar essa audiência pro seu YouTube. Pra sua Twitch. E monetizar lá também. Porque são lugares que pagam ali o influenciador. Ou o produtor de conteúdo. E se você quer vender o seu produto ou serviço. É só você fazer isso com calma. Com paciência. Sem ficar sendo chato. E batendo a mesma tecla. Batendo toda hora em vender. Entregando algo útil pra pessoa. Uma história útil. Uma coisa que desafia a pessoa. Uma coisa que incentive a pessoa. Que motive a pessoa. Ou inspiradora. E com certeza vai ter grandes resultados. Se você gostou desse conteúdo. Deixa o seu like aqui. Se inscreve. E compartilha. E até a próxima.